E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Ascioli e eu sou um aparelho especial de 500 inscritos, mas eu não sou um aparelho, eu sou... E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Ascioli com um especial de 500 inscritos. Eu só quero agradecer a vocês, vocês são muito especiais. Eu pensava que eu nunca ia conseguir chegar nessa meta de inscritos, mas eu consegui chegar graças a vocês. Então galera, esse é o especial. Eu vou mostrar como eu sou e mostrar como tá no título minhas coleções de cartas antigas que vocês devem conhecer. Porque essas cartas fazem parte da infância de vocês. São muito especiais pra mim, eu conheci nelas desde 2005, eu acho. Muito legais. Eu vou mostrar pra vocês, vamos lembrar da nossa infância, naquela época que tinha cartas de socadinha, que ele colecionava, trocava, vendia, o centavo e a gente achava que era o máximo isso. Então pessoal, quando eu pegar de coleção, eu volto. Então, fui! Voltem pessoal. E galera, aqui está o meu coleção. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Um tiquinho de cartas que eu colecionava. E vamos lá. Primeiro, se lembram daquela época que tinha algum cara de cartas de Pokémon? É isso mesmo. Quem não vê Pokémon, ou quem já viu já, pelo menos, alguma vez, Pokémon, ou Dragon Ball Z, se não tem infância. Aquele filme sim, era legal. Esses Palmeiras. Os Palmeiras eu acho. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu não sei que tu parou de Palmeiras, naquela época. Mas não deu nenhuma carta deles, porque, eu não sei. Dia 8 não tinha isso. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar as cartas de Pokémon, que, não. Melhor ainda. Primeiro, eu vou mostrar as cartas que chegaram aqui, primeiro, no Brasil. Não, é as primeiras. Eu não sei se eu soltou, vai assim, não. Vou mostrar aqui, ó. Que vai ficar salgadinho, vou ver se vocês se lembram. Caso vocês se lembrarem, caso vocês tenham essas cartas, coloquem na descrição do vídeo, que eu... Fica feliz, sabe isso? Então, vamos lá. É aqui. Quem se lembra, daquela época, a meu papai. Daquela época, das cartas de Dragon Band, olha isso aqui, meu velho. Essas cartas aqui são muito antigas, acho que foi de 2006 ou 2005. Vou botar aqui a coisinha. E ele colecionava, mostrava o nível. Vamos colocar aqui, ó. Os dragões. Ele ficava colecionando assim, loucamente. Naquela época, ele era viciado nessas cartinhas. Não sei se vocês eram, mas, assim, essas cartinhas eram muito massas. Eu não sei por que parar de vender cartinhas no... No salgadinho, porque, assim, era incrível. Eu adorava. Também chegou aquela época, daquelas cartas de... E colecionava que isso aqui, era uma carta especial. Que ele podia ver, assim, o nível escondido que tinha aqui. Aí, colocava aqui. E via, ó. O que tinha escondido só nessas cartas de código. Era muito raro de achar. Eu fiquei anos e anos procurando essas cartas, mas nunca consegui achar. Aí, só um dia, minha tia me deu. E eu, assim, completei meu coleção. Quase todas essas cartas de salgadinhos, eu consegui completar o coração. Porque eu era viciado. Eu vendia, trocava. Dava centavos por ela. Porque aquela era com centavos era... Uau! Centavos! Vou vender por causa de coisa. Vamos lá aqui. Agora, vamos para minhas coleções mais antigas. É... Que eu era mais viciado nessa época. As de... Pokémon. Galera, quem não se lembra disso? Meu bicho. Olha isso, meu. Olha isso. Aqui, ó. Essa aqui foi a primeira edição. Essa aqui foi a segunda edição. Depois, teve... Aqui, ó. Primeira edição. Segunda edição. Não, corrigindo agora. Deixa eu ver aí. Calma. Essa aqui foi a primeira edição. Segunda. Terceira. Quarta. Aqui, que é bem mais legal. E a quinta, de agora. Eu tenho só uma dessas, só porque, sei lá. Eu não podia mais comprar uma dessas cartas, não. E outra, e outra. Esse aqui, ó. Também de coleções de... Salgadinho. Também, você lembra dessa aqui, ó. Miltron Land. Sei lá. Que é dos selis. Antigamente. Muito massa. Todo mundo gostava dessa aqui. E aqui era mais de 30. 30 cartas. Ele tava... Acho que ninguém jogava. Ele só comprava, porque... É incrível ter isso aqui. É dos antigos... Antigos, monstros da Grécia. Sei lá. Muito massa. Muito massa mesmo. Eu adoro... Eu adoro essas cartas. Essas cartas foram... Que já foi... É... Que já fizeram a minha infância. Quem não se lembra disso, hein? E também, quem não se lembra dessas cartas aqui, galera. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, galera. Opa. Deixa eu entrar aqui, ó. Yu-Gi-Oh. Foi um desenho. Igual tipo Pokémon. Que revolucionou tudo. Todo mundo ficava comprando. Vendia. Jogava no colégio. Trava... Trava batalhas épicas. E a gente se lembra que na época, quando ele falava assim. Eu adoro essa carta. Era incrível. Eu gostava muito. Mas hoje em dia, não tem mais disso, não. Hoje em dia, vai mais do computador. E eu entendo, porque eu sou youtuber, né? Mas assim. Caso vocês estiverem nessa infância, falem nos comentários. E mostram também. Matheus, eu também tenho essas cartas. Que massa, meu velho. Você tem aquela? Ou você tem aquela coleção daquele jogadinho? Fala aí que no próximo episódio vai ter mais vlogs como esse agora. Que eu cheguei meus 500 inscritos. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Caso vocês querem mais vlogs, no futuro eu vou trazer vlogs de viagem. Uma viagem que tal vez eu faço. Vai ser muito mais, muito épica. Muito mais. Não vou falar agora, mas caso vocês tenham um pinho de curiosidade, eu posso até falar na descrição as primeiras letras. Caso vocês queiram. Ou não. Pronto. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Esse sou eu. Eu aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui sou eu. Então, pessoal. Espero que vocês gostem. Após esse vídeo com o seu like. Que dá... Deixa eu muito feliz. Incentivo ao youtuber. Deixa o canal lá pra cima pra atender mais conteúdos e melhorar o canal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Vocês são muito massa. Espero que... Vocês tenham gostado desse vídeo. Das minhas coleções. Eu ainda tenho muito mais coleções. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui pra não perder essas cartas. Já faz seis anos que eu tô com elas. Muito leve com a mim. Muito leve com a mim. Mais aqui de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Muita coisa. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu. Seu like favorito. E caso você não for inscrito, se inscreva no canal, por favor. Então. Um grande abraço e... Adeus. Uh! Um grande abraço e...